salve galera bem vindo a mais um vídeo do canal aqui é o devaster e eu estou aqui hoje com o controle arcade stick box mas não é stick box dual na verdade aqui são dois stick box a deborah pediu pra mim fazer pra ela o controle arcade só que ela não queria o stick box duplo ela queria um stick box que se encontrasse com o outro pra ela tá jogando aí com o namorado dela então tá aqui ela pediu com tema do mario esse fundo divertido do mario aí e eu fiz uma alteração porque os botões que são na lateral né como padrão lateral direito no caso do mario aqui eu inverti pra lateral esquerdo porque se ela for jogar pertinho dele aí ó os dois se encontram ficando praticamente o stick box do bom essa versão que ela pediu funciona no playstation 3 funciona no playstation 4 funciona no pc pra jogar jogos do steam aí ou alguns outros jogos funciona também no rasp belga que na verdade ela já tinha comprado o rasp belga e de só depois que ela veio a conhecer meu serviço através de um outro cliente também que acabou indicando pra ela bom já cortei o load aí pra andar rápido né então aqui é a nossa sozinha aqui do controle funcionando só não reparar o smash bottom aí bom aqui é só demonstraçãozinha rápido mesmo eu tô fazendo aqui pra mostrar os dois comandos funcionando ao mesmo tempo aqui a barra de fatal não tá cheia então vai dar pra executar os fatais aí e aí bom vou parar por aqui quem é a pessoa que tá do meu lado tá quase querem bater já para por aqui agradeço a a Debra pela compra aí agradeço a todos vocês que têm acompanhado o canal aí fica aquele abraço valeu